Música Membros de Dakila Pesquisas encontraram na região sudeste de São Paulo uma área com evidências do caminho de Peabiru e também de um possível geoglifo. Estudos no local serão iniciados em breve e se essa descoberta for confirmada, esta será a primeira marca no solo próximo ao litoral paulista. E você acompanha de perto o início dessa pesquisa que pode mudar a história da humanidade. Bom, estamos demarcando aqui a área, protegendo, para iniciar os estudos, até mesmo para facilitar a colher material, fazer uma verificação geral. Então é uma área de proteção para que as pessoas não acabem botando lixo ou alguma coisa aqui. Estamos fazendo a descoberta, esperamos ver o desenho que esse geoglifo forma. É muito raro encontrar esse tipo de construção, principalmente aqui no litoral paulista. Esse é o primeiro e esperamos encontrar muito mais. Mas vamos mapeá-lo, fazer o desenho, para ver o que ele forma, o que ele realmente traduz para nós. Percebendo aqui um pouco dessa pesquisa toda, esse ano nós tivemos a oportunidade de falar com o Herbert Moura, diretor nacional de arqueologia, e ele deu um aval muito grande para a questão de pesquisas. Então vamos estar levantando todos esses dados, a questão dos artefatos, para estar encaminhando para o Instituto de Pesquisa e FAM, e contamos com essa colaboração do Instituto, um instituto bem renomado na nação brasileira. Estamos descobrindo a possibilidade do caminho de Piabiru, no litoral brasileiro. Existem muitas evidências, estamos descobrindo em Dáquila, geoglifos e trechos do caminho de Piabiru, um local que supostamente não havia esses registros. Encontrar os vestígios do passado para a gente entender onde a gente está, onde a gente se encontra, para até programar melhor o nosso próprio futuro, porque a gente pode descobrir aí coisas que sejam benéficas no contexto social, até político e econômico, que a gente vive hoje em dia. Então fica o convite para todos que acompanhem nossas pesquisas, não deixem de pesquisar, de buscar o conhecimento, porque vai ser muito importante para essa virada histórica, principalmente para nós brasileiros. Tudo vai mudar com essas descobertas. Então não deixem de acompanhar nossos canais, nosso site e todas as pesquisas que Dáquila vem realizando aí. Imperdível!